Canal Gruda Fiel, estamos aqui na Neoquímica Arena, final do Copa do Brasil 2022, eu tô aqui com Rodolfo e Renan, eles são filhos do seu Valdemar, essa é a história de uma bandeira, canal Gruda Fiel, mostra aqui a história linda dessa bandeira, seu Valdemar infelizmente nos deixou durante a pandemia, ele e a esposa dele, a dona Sônia, e os filhos vêm orgulhosamente trazer aqui a presença do seu Valdemar em todos os jogos, eles já foram pro Maracanã, Maracanã, Argentina e sempre levam e colocam aqui a bandeira do seu Valdemar eternamente dentro de nossos corações, é um orgulho fazer esse vídeo, isso é o corintianismo, seu Valdemar está em todos os jogos com os filhos aqui, é a história de uma bandeira, canal Gruda Fiel, pede seu like e compartilhamento, por favor, botãozinho vermelho aí no Youtube, inscrever-se, final de jogo, estamos aqui trazendo a história do seu Valdemar, muito obrigado viu, muito obrigado, e um vai Corinthians, vai seu Valdemar, vai Corinthians, vai vai, 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 Obrigado, obrigado viu, obrigado Obrigado a você